Edvaldo Sousa, hoje 3 de julho, aniversário de Brasileia. Brasileia que foi fundada no dia 3 de julho de 1910 e hoje está completando 110 anos de sua fundação. Uma vasta programação foi realizada durante a semana para comemorar esta data. E hoje pela manhã aconteceu o desfile cívico das viaturas da Força de Segurança Pública percorrendo as principais ruas aqui do município de Brasileia até chegar aqui ao trevo do município, a chegada de Brasileia aonde a prefeita está entregando esse marco com a bandeira do Acre. É um momento importante para o município de Brasileia. Realmente, o povo de Brasileia hoje está em festa. É uma festa atípica, é uma festa diferente exatamente porque não pode ter aglomeração de pessoas devido à pandemia. Mas mesmo assim, a prefeitura entregou praça, entregou ruas asfaltadas para a população em relação ao aniversário da cidade. Portanto, hoje, 3 de julho, o município de Brasileia, centenária cidade de Brasileia, completa 110 anos de sua existência. Do município de Brasileia, nesse momento de festa, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.